O presidente americano Donald Trump declarou que irá banir o aplicativo chinês TikTok do país e muitos estão se perguntando se o aplicativo também pode ser proibido aqui no Brasil. Primeiro, deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, a preocupação é real e tem como base o fato de o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, seguir à risca a linha de Trump em vários aspectos ideológicos, inclusive um deles é a crítica à China, motivo pelo qual o TikTok pode ser banido dos Estados Unidos. Trump teme que o aplicativo chinês colete dados pessoais dos americanos e compartilhar com o governo da China. O filho do presidente brasileiro Eduardo Bolsonaro já começou a campanha contra o TikTok e se posicionou a favor do banimento, ao compartilhar no Twitter um vídeo de um especialista em segurança cibernética alertando sobre os riscos do aplicativo. Por enquanto não há nada concreto e o banimento desse porte afetaria as relações diplomáticas e comerciais com a China. Mas você acredita que o Bolsonaro realmente pode banir o aplicativo por aqui também? Deixe seu comentário, obrigado pela companhia e até breve!